Haha Ih Caralho 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 Metade da Shuriken Lol, sério Caralho A metade da Shuriken Caralho Que bizarro Caralho 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 Tá, de novo . 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 Tenta aqui Três Realmente torta Tenta aqui Um minuto e quarenta do vídeo Fazendo merda com a música Querem tacar? Um minuto e quarenta do vídeo Um minuto e quarenta do vídeo